Oi tudo bem seja bem-vindo ao meu canal hoje vamos fazer frango empanado recheado com queijo e presunto para essa receita você vai precisar de peito de frango desolce o peito de frango ou você pode comprar no mercado as bandejinhas que já vêm prontas lave faça um corte no meio tendo o cuidado para não cortar as laterais e aí e aí e aí e aí e aí e aí Para temperar eu vou utilizar alho picado, sal a gosto, corante, com minho e açafrão mas você pode temperar a seu gosto misture e coloque no frango Não esquecendo de temperar a parte de dentro, é interessante você temperar horas antes para que o frango absorva o tempero, você também pode temperar, deixar na geladeira e no dia seguinte rechear e fazer a fritura Para rechear vamos utilizar queijo e presunto Frango temperado, agora vamos rechear Pegue uma fatia de queijo e uma de presunto, enrole e coloque no frango Com um palito de dente feche para que o recheio não saia na hora da fritura E você, ainda não é inscrito no canal? Inscreva-se, aperte sininho para receber minhas próximas receitas Para receber minhas próximas receitas E você, ainda não é inscrito no frango Estando o peito de frango recheado, agora vamos empanar. Você vai precisar de 6 ovos, farinha de trigo e farinha de rosca. Com um fuê ou garfo, bata os ovos. Coloque um pouco de sal. Pegue o frango, passe no ovo. Coloque a farinha de trigo. Novamente, no ovo. E por último, na farinha de rosca. Faça esse processo com todos e reserve. E aí E aí E aí Música Em uma panela, coloque o óleo. Deixe esquentar. Vá colocando os frangos empanados. Ao colocar, diminua a temperatura do fogo. Deixe fritar no fogo baixo, para que ele não fique cru por dentro. Quando estiver bem dourado, retire do fogo. Coloque em uma assadeira. Coloque molho de tomate ou um molho da sua preferência. Música Uma fatia de queijo E orégano Leve ao forno por 5 minutos ou até derreter o queijo. Se preferir, coloque no micro-ondas. Vamos ver como ficou? Música Ele fica bem assado, não fica cru por dentro. Com esse recheio, fica um sabor incrível. Esse eu recomendo. Você vai amar. Música 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 Obrigada a todos e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Beijos e até a próxima. Música